Bom dia, hoje é domingo, se não me engano é 16, 16 de abril, mais ou menos tarde do mês. Bem gente, eu tô aqui, por a seguinte razão, eu tenho muita atividade pra fazer aqui, computador, e a gente fica assim refletindo muita coisa, né? Então, agora de manhã cedo, eu tava lá deitado na cama, lá pensando, aí me veio um pensamento, né? Uma vez eu tinha, eu era casado, eu morava em Florianópolis, fazia faculdade de farmácia, e era domingo, eu só tinha 12 reais. Eu era faxineiro da Universidade Federal Santa Catarina, é um salário mínimo, né? E o, e precisava mais de segunda, terça, acho que o salário ia sair lá pro quarto ou quinta-feira, 2 reais. E a mulher resolveu querer comer frango, né? Frango assado, ela queria comer frango assado. E um frango assado era 10 reais. Aí a gente saiu, né? Tava chovendo, Florianópolis, a gente saiu embaixo de um guarda-chuva, né? Fomos lá, a gente morava na Presidente Coutinho, a gente foi lá na beira do Mar Norte, né? E todo lugar que a gente ia, tava fechado, né? Amanhã chuvosa. Aí a gente começou a caminhar em direção ao Lindacap, tem aquela ponte lá de... É turística, aquela ponte metálica, que a gente começou a caminhar lá pra aqueles lados, lá, né? A gente ia caminhando a calçada, assim, uma subidinha, né? Aí a gente achou 50 reais. Pá, 50 reais. E o Lindacap é caro, né? A gente foi lá no Lindacap, compramos um frango e... Enfim, um monte de trecho, acho que tinha comida ali pra dois, três dias, né? Só acho que gastamos uns 25 reais. Aí eu lembrei que a mulher não deu valor pra isso, né? Eu entrei em convulsão. Coração apertou, a pressão sobe. Entrei em convulsão. Aí eu fiquei pensando, o negócio é... É me aposentar mesmo, né? Tu trabalha, né? Tem um monte de estresse. Eu tenho que lidar com gente. Dos mais diversos tipos. Eu faço... Cursos de capacitação, né? Tô fazendo um curso de pedagogia, 3.200 horas, né? Tá pedindo uma declaração, tá aqui, ó. Uma declaração, tô no sexto... Aqui diz que eu tô no sexto... Sexto período, né? Eu tô no sexto período aqui, ó. Tá? Faço a distância, né? E... Licenciatura em... Aqui diz licenciatura em pedagogia, né? Mas parece que eu tô matriculado mesmo, é meio um bacharelado de pedagogia. Aí eu faço um curso também de especialização, né? Em docência profissionalizada. Tem atividade pra fazer. Ontem à tarde eu tive aula como aluno, né? Essa tosse aqui é porque eu tomei a vacina contra a gripe. Já, né? Eu tô com... Acho que eu tô com... Acho que eu tô com tipo uma sinusite. Então, o que que acontece? As pessoas não valorizam, né? Não valorizam. As dificuldades que você passa junto, né? Os muros que tem que se derrebentar. Então, como eu tava falando, trabalho é estresse, né? E a gente não sente. Vai se estressando um pouquinho, vai se estressando um pouquinho ali, né? E tem gente que não se apercebe, né? Às vezes quer que eu vá lá conversar, né? Assim... Tu olha pra casa, a pessoa já desgastou o que tinha que desgastar, né? Daqui um pouco tu entra em uma convulsão e dá uma vomitada em cima da pessoa. É complicado, né? E não adianta falar. Entende? Depois tem o tempo, né? Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei se eu vou morrer daqui uma hora, daqui um dia, daqui uma semana, daqui a um ano, dez anos. O tempo é algo que tá passando. E a gente não recupera mais. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. É uma fonte não renovável, né? Tu não consegue renovar o tempo. O tempo passou, ficou mais velho, né? De repente eu posso ter um AVC, uma parada cardíaca. Até tendo um pensamento aí, ó. Lembrando que um dia eu tinha só dois reais. A mulher queria comer um frango assado. Uma frango assado era dez reais. Eu ainda tinha que passar uns três dias, pelo menos, pra ganhar o salário mínimo, né? Depois tem relacionamento, né? Tem relacionamento. Trabalhando, fazendo curso de capacitação, tu não tem tempo pra nada, né? Antes de tarde eu tava, assim, num tédio, assim, né? Ah, mas domingo eu vou ter que passar o dia fazendo atividade, tem um monte de coisa pra arrumar, né? Queria sair, queria ir em algum lugar, né? Queria conversar com alguém, né? Mas não tem. Não tem ninguém disposto a sair contigo, né? Eu tô velho, né? Se eu fosse um cara novo, fazer assim, parecia um monte de pessoas. Então, é complicado, né? Então, quando a gente se aposenta, tem tempo pra ter, cultivar as pessoas que a gente conhece, conhecer novas pessoas, né? Aí eu, esse dia, esses dias, uns dois dias atrás, tava brincando com o colega meu, né? Pra ele arrumar uma mãe solteira, com três filhos, né? O cara vive muito bem, né? O cara deve ter um 66 anos de idade, aposentado, né? Ele vive muito bem. E ele não quer saber disso, né? Viu sozinho, né? Digo, ah, vai ser pai, tem umas três crianças aí, né? Não, não. Ele ficou bravo. É. Outra coisa é aprender novas habilidades, né? Eu faço curso de capacitação, né? Tem gente já me perguntou, viu, tu tá estudando pedagogia? A gente não sabe o dia da manhã, né? Sabe o que é que não sabe o dia da manhã? Nós estamos na terceira guerra mundial, né? Terceira guerra mundial. Aqui um pouco a coisa engrossa. O Brasil vai pra um lado. E aí me mandam dar aula. Eu fui soldado, né? Eu saí como cabo da reserva, né? Que um pouco mandam eu pegar adolescente e sair pra ensinar a marchar, né? Direita, esquerda, direita, esquerda. DP é um dois, sentado um dois, né? Bota um pouco de disciplina, né? Gente indisciplinada. Então, a gente precisa desenvolver novas habilidades. Desenvolver novas habilidades. Talvez criar filhos dos outros também, né? É que um pouco tu acaba adotando um monte de criança. Que espaço eu tenho, principalmente lá em Trindado. Então, a gente também tem um aspecto financeiro, né? Então, dois dias atrás, aí tinha umas senhoras, né? Um pouquinho de senhoras. O senhor quer se aposentar, mas... Aposentadoria, o senhor... O senhor vai ganhar menos, né? O senhor quer ir embora pro outro país, aí converte esse dinheiro que o senhor tem aqui, que é um salário baixo, em dólar dá quanto, né? E aí é uma coisa que, na verdade, era isso que eu queria falar, né? E eu vim de favela, né? De extrema pobreza. E tenho orgulho disso. Tenho muito orgulho. Passei muita necessidade quando era criança. E eu sempre refletia, né? O Érico Veríssimo, né? Ele escreveu um livro que se dizia Olhai os lírios do campo. Ele é bíblico isso. Olhai os lírios do campo. Elas não trabalham, né? Não semeiam, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então, eu... Eu sempre orei e pedi a Deus proteção, né? Eu sempre... Tudo que eu tive na vida eu ganhei porque eu pedi a Deus. Entendeu? Estudei toda a vida em escola pública. Em 1980, eu terminei o ensino médio em 81. Fiz serviço militar, saí com honra ao mérito. Se eu soubesse os defeitos genéticos que eu tenho hoje Eu não teria feito a metade, né? Do que eu fiz na vida. Então, uns dois dias atrás aí eu subi uma escada com uma colega minha ela é 20 anos mais nova que eu, né? E ela sentiu que... Né? Mas se eu contar pra ela que... Né? No século passado, até pra subir aquele lance desse cara eu já estaria... Né? Eu nunca fui assim. Depois dos 30 e poucos anos tu não faz mais atividade física, né? Vai perdendo a... Ah, a vaidade... Eu não vou ali na piscina. Desde 2019 eu falei ali na piscina por causa da pandemia. Mas eu vou capinar, né? Faço outras atividades, né? Me sinto até firme, né? Mas tem esse aspecto, né? Do dinheiro, né? Eu morei 10 anos em Toronto. 10 anos. Eu estudava, né? Fiz empréstimo educativo, né? Um dia eu tava conversando com a minha menina, né? Eu disse assim... Eu vou comprar uma fazenda lá em Alberta. E ela falou assim... Mas papai, o seu crédito aqui é zero, né? Nem o... Nem o empréstimo educativo o senhor não pagou, né? É o que ela pensa, né? O governo... O governo canadense todos os anos, ele pega dinheiro, né? Eu sou cidadão canadense, então. Tem uma quantia de dinheiro, né? Que deveria chegar a mim. Eles... Isso era uma lei lá pra pagar o empréstimo educativo. Ela tá quase paga. Então... A gente tem que se desapegar desse negócio do money, 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 né? Porque você vive muito mais feliz, né? Se desapegando disso. Então, a gente tem que pensar razões pra, né? Pra se aposentar. Primeiro, trabalhar dá um estresse danado, né? Tem que lidar com um monte de gente. Sempre. Nunca tão satisfeito, né? Aí tu faz curso de capacitação, né? Que eu vou ficar trabalhando hoje aqui, né? O dia inteiro, né? Tem que preparar a aula, tem que fazer um monte de coisa, né? Depois tem o tempo, né? Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu tenho dois cachorros grandes aqui, né? Pra alimentar, né? Cuidar, né? Quando a psiquiatra falou assim, ó, vamos... Eu gostaria de internar, né? Tá muito agitado, né? E quando eu liguei lá pro... Pra mãe da minha filha, eu disse, ó, a psiquiatra quer me internar, mas eu pedi pra irmã, porque eu tenho dois cachorros grandes, né? E ela sugeriu que eu sacrificasse os cachorros, né? A menina escutou, não gostou da conversa. Nem eu, né? Porque eu peguei amor pros animais, né? Não tenho tempo nem pra brincar com eles, né? Os animais são... Eu saio lá fora e salto lá, fico saltando em cima de mim, super carentes, né? Depois tem o relacionamento humano, né? A gente não tem tempo pra cultivar relações humanas, né? Isso é complicado. E, né, tu se aposenta, vai aprender alguma coisa, né? Vai fazer alguma coisa diferente. E tem um ponto de vista financeiro, né? Que é o que as pessoas sempre ficam questionando, ah, vai ganhar menos, né? Ganhar menos, né? E o que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Tá? Então, é complicado, né? Muito complicado. A gente tem que refletir muito. Senão eu tenho um pouco uma convulsão lá, porque tu pensando em algo do passado, e entra em óbito. Um bom dia pra todos.